Muito bom dia, ouvintes da Rádio e TV Claretiana, amanhã de segunda-feira. E começa hoje, em Batatais, a revitalização de um dos principais cartões postais do país. A nossa Praça Cônigo Joaquim Alves, a conhecida Praça da Matriz, será revitalizada com obras contratadas por meio da Prefeitura de Batatais, utilizando recursos do DADETUR, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos e Contrapartida do Município. É um dos locais em que mais atrai turistas na nossa cidade, em que mais as famílias, aos finais de semana, vêm aqui trazer os seus entes queridos, os seus familiares, os seus pais, os seus filhos, para poder aproveitar esse espaço maravilhoso. E nós, há muito tempo, já observávamos que toda essa região precisava de uma reforma muito grande. Os pisos muito ruins, o solo completamente rachado, nós tínhamos aqui muitas dificuldades de mobilidade. Então, precisavam-se fazer muitas intervenções. Além da questão dos banheiros há muitos anos abandonados, quebrados. Então, nós buscamos os recursos do DADETUR e também os recursos do município. Serão mais de 4 milhões de reais investidos aqui nesse espaço turístico da nossa cidade. Nós faremos aqui a reforma completa do piso das duas praças. Nós trocaremos a iluminação para a iluminação de LED. Nós ampliaremos o número de pontos de iluminação pública para garantir também a segurança. Na questão de mobilidade, além da reforma de todo o piso, teremos também a questão da acessibilidade, piso podotátil. Então, nós teremos aqui muitas intervenções para melhorar a mobilidade da população, para melhorar toda essa questão turística do nosso município, uma vez que aqui é o local que mais recebe turismo dentro da nossa cidade, para que a gente possa utilizar o turismo como fonte de receita, para geração de emprego, para aquecer a economia do nosso município. Então, o pessoal pode se assustar no início aqui com a demolição, mas vai unir a nossa praça, ladrilho padronizado em toda a extensão, iluminação projetada, aquela iluminação de baixo para cima em todo o entorno da igreja, da fonte do coreto, da fonte dos peixinhos, mais iluminação, enfim, vai deixar a nossa praça a altura que ela merece como batatais distância turística. Na semana que vem já vai ter um tapume nessa praça do jardim, para que o pessoal possa trabalhar internamente. Terminando essa fase, começa na praça da igreja. Tudo já conversado antecipadamente com o pessoal dos trailers, o pessoal que trabalha em frente da igreja, para que eles possam se realocar nesse período, o padre Pedro também conversar, tudo alinhado, para a gente ter essa obra em andamento sem problema. Na primeira semana, o trânsito ficará impedido durante o dia, onde está acontecendo a demolição da praça ao lado do coreto, tendo acesso local para os moradores. Assim que terminar a demolição, tanto aqui da parte da rua, onde vai ser a interligação das duas praças, e o entorno dos pisos, os calçamentos da praça do coreto, sendo feita essa demolição, já vai ser liberado de novo o trânsito nas ruas, no entorno da praça do coreto, e vai ser colocado um tapume para a equipe iniciar as obras na praça. Prefeito, a gente fala também em prazos. Existe já um prazo? Quando as pessoas vão usufruir das melhorias aqui em Batatais? O objetivo e contra atualmente, é que essa grande obra seja entregue no prazo de 12 meses, para que em 12 meses a gente possa inaugurar e devolver para a população. Nós vamos fazer em fases, em etapas, primeiro um lado da praça e depois o segundo lado da praça. Então nós poderemos inaugurar em duas fases, a primeira fase será inaugurada antes desse prazo de 12 meses, e no término de 12 meses o objetivo é inaugurar a segunda parte, entregar a praça completamente reformada, requalificada, adaptada para que a nossa população tenha aqui um espaço de convivência maravilhoso para as famílias batataenses, para os turistas que aqui visitam a nossa cidade. A empresa vencedora da listação é W Cunha Engenharia. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.